Possível revolução no futebol com o fim da indenização recisória. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso do francês Lassana Diarra, contra o Lokomotiv da Rússia, que é um caso que vem desde 2014, pode mudar o futebol, virá-lo de cabeça para baixo. A decisão basicamente foi contra decisões anteriores da própria FIFA, que condenavam o jogador a pagar uma multa para o seu time, o Lokomotiv, quando ele rompeu o contrato, basicamente ele foi jogar no Lokomotiv, os resultados não foram legais e o time quis reduzir o salário dele. Ele falou, eu não aceito, ele falou, olha, se você... E havia uma cláusula que permitia essa redução de contrato, se você não aceitar, você tem que pagar uma multa para você mudar de time ou, como funciona, essa multa indenizatória normalmente é paga pelo time que vai levá-lo. Só que ninguém quis pagar e ele ficou sem ter como trabalhar. E aí vem a questão, ele entrou com essa ação, que acabou de ser julgada, dizendo, eu não posso ser proibido de trabalhar. Na prática, a vitória que ele conseguiu pode acabar, só lembrando, no Brasil, no passado, a gente tinha a lei do passe, que caiu, no caso de um jogador belga, o Bosman, há um bom tempo atrás. Isso foi no mundo e no Brasil, três anos depois, acabou a lei do passe. A gente pode ter a mesma coisa acontecendo no Brasil e no mundo. E com impactos importantes nas equipes brasileiras. Porque se não houver mais essa multa recisória, o que significa? Que os clubes podem pegar jogadores de outros clubes sem ter que pagar nada. Isso acontecendo penaliza os clubes que revelam novos jogadores. Como essa característica dos clubes brasileiros como um todo, como a gente pensa em termos mundiais, o que vai acontecer é que craques como o Hendrick e o Estevam, para pegar recentes aqui que foram levados, embora por milhões e milhões, basicamente, clubes não iam receber absolutamente nada. Os grandes penalizados, no curto prazo, provavelmente vão ser os grandes clubes brasileiros. Porque essa lei vai valer de cara para as transferências internacionais, mas não para as transferências dentro do Brasil, que são reguladas pela lei brasileira. O que significa é o seguinte, os grandes clubes brasileiros, provavelmente, vão pagar para trazer gente dos clubes menores, para eles, mas vão ver os seus grandes jogadores que vão aparecer serem levados de graça para a Europa, por exemplo. E provavelmente isso vai aumentar também as transferências internacionais em relação aos locais, porque os próprios clubes brasileiros, o que vão fazer nessa hora? Em vez de pegar um jogador brasileiro aqui e pagar por isso, ele vai pegar um jogador argentino, colombiano, o que quer que seja, ou trazer brasileiros que estão fora do Brasil de volta. Enfim, isso aqui pode trazer uma revolução no futebol. Vale a pena acompanhar de perto. Curtiu esse vídeo? Compartilha com mais alguém que você acha que pode gostar e não deixa de clicar no sininho para receber todo o meu conteúdo. E para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui para mim nos comentários a frase revolução no futebol. E aí E aí E aí Obrigado.